Gente, é muito triste que hoje é o dia das crianças e não tem muita coisa pra gente comemorar. Esse mês tô fazendo jejum toda manhã por conta das crianças vítimas de sacrifícios satânicos. Já falei hoje aqui sobre tanta pedofilia que tem dentro da igreja. Alguns atores já revelaram que foram abusados dentro da indústria. A Mari Cyrus, por exemplo, ela participava lá do Hannah Montana. Ela foi abusada pelo produtor Latanick Lowden, o Dan Schneider. Tem vários relatos de abuso desse mesmo cara, inclusive da Ariana Grande. E é da agenda satânica sexualizar cada vez meninas mais novas pra estimular e a gente passar a achar que isso é normal. A irmã da Britney Spears foi abusada pelo mesmo cara. Ela chama Jamie Lynn e a Britney Spears também sofreu abuso. Ela não declarou que foi do mesmo produtor, mas ele e a irmã já teve na imprensa que elas sofreram abuso por parte de um familiar. Então olha como que as pessoas que sofrem vítimas de abuso na menor idade, olha como que a pessoa fica meio doida depois. Olha como que influenciam o resto da vida das pessoas. A Britney Spears, olha como que ela ficou desequilibrada depois, né? E no livro da Demi Moore, ela falou que a mãe dela recebeu 500 dólares de um amigo e deixou esse amigo estuprar a filha dela, a Demi Moore, quando tinha 15 anos. Teve um filme muito famoso, The Lost Boys, Garotos Perdidos e o Corey Haim, que era o ator Tim na época, né? Que já tá morto também, que também encheu por de droga. Ele foi estuprado pelo Charlie Sheen, quando o Charlie Sheen tinha 19 anos, ele tinha 13. Eu já falei isso aqui, que em Hollywood tinha muita pedofilia, porque esse Corey Haim falou que um dos problemas de Hollywood era pedofilia. O Charlie Sheen, inclusive, depois pegou a HIV, né? E um monte de criança que via, Hannah Montana, por exemplo, quem escolhia as roupas das atrizes, eram homens mais velhos. E eu falei também, que nessa época cresceu muito o satanismo em Hollywood. Tudo à base de sacrifício de crianças, sacrifício de sangue, pra que esses produtores tivessem o sucesso que eles realmente têm. Então, é dia das crianças, mas esse mês eu tô jejuando pelas crianças vítimas de sacrifício satânico. É dia das crianças, mas eu já falei aqui do tanto de casos, de pedofilia que tem dentro da igreja. Bom dia. Pessoas até famosas que a gente viu aí que eram ídolos teen, como que foram sexualizados. Marley Saras, Ariana Grande, Britney Spears, Corey Haim. Como que a pessoa ficou lelé da cachola depois. Tá complicado falar, feliz dia das crianças, porque o João do Capeta aí que tá solto, fazia tráfico de criança, né? Ele mantinha mulheres presas. Elas engravidavam aí por 10 anos, os filhos eram vendidos. Até onde eu morei em São João do Rei, a juíza que cuidava lá do orfanato foi afastada por suspeita de adoção legal pro Sanjir. Quem vende essas crianças quer o dinheiro, não quer saber se elas vão ser assassinadas no retalho satânico, se elas vão ser vítimas de pedofilia, de tráfico de órgão. E por que que as crianças são tão valorizadas no altar negro? Porque Jesus falou que o das crianças é o reino do céu. Então, Satanás tem o foco especial aí de fazer mal à criança, que é sangue de inocente, porque ele sabe que agride Jesus. Tá complicado, não tem muito o que a gente comemorar nesse dia das crianças. Na Tailândia, teve lá o tsunami, porque lá tinha, lá é polo de turismo sexual infantil. Então, era no intuito de acabar com tudo, vão tentar na próxima, mas não rodou muita coisa. Os pais vendem seus filhos. Triste, né?